E aí, você queria trabalhar na lavanderia, hein? Olha lá, os sapatos tudo passadinho, velho, aí as coisas tudo certinho, mano, ó. Os caras davam um trampo até que legal, você não acha? Você acha que essa roupa bonita era do... dos polícia? Aqui, ó. Isso aqui é o chuveiro, bicho. Aqui, essa área aí é o chuveiro, ó. Não tem mais chuveiro, mas é que um dia eles tomavam banho, entendeu? Ó, pode escolher a língua aí, ó. Não tem a nossa, só pra você saber, tá? Vou ter que pegar inglês. Por isso que as roupas estavam ali, os caras... Pega um aí, pega um aí da miúda. Como é que é? Ó, pegou ele da miúda, velho. Bora. Ó, que história é essa, mano? Mano, não é brasileiro? Tchau! E aí Obrigado.